Venha conhecer a Big Sfirra e Pizzaria. Temos dois salões espaçosos para receber você e seu evento. Nossas esfirras são deliciosas e o preço melhor ainda. Quer saborear uma pizza? Nosso delivery chega mais rápido até você. Então ligue 4529-0667 ou 97128-6644 ou 97510-8706. Agora se você quiser vir até aqui e nos fazer uma visita e aproveitar todo o nosso espaço, é na Avenida Pascoal Sante 404, Vilarejo Cabreúva. Big Sfirra Pizzas.